Música Irmãos, durante esse canto, gostaria de convidar os irmãos e fechar seus olhos que não possam estar contando esse louvor em forma a sua razão Porque esse louvor fala o quanto Deus nos ama O quanto é usado é o meu Deus para o nosso Música Música Oh, impressionante, infinito, saiba o amor de Deus Oh, me deixarás no venta e nove, sol pra mim morrar Não posso faltar, nem desejo, mesmo assim me sinto Oh, impressionante, infinito, saiba o amor de Deus Música Oh, impressionante, infinito, saiba o amor de Deus Música Oh, impressionante, infinito, saiba o amor de Deus Oh, impressionante, infinito, saiba o amor de Deus O que deixas, ou tenta enorme, só pra me encontrar, o vosso papo me recebo, mesmo assim se levou. O que deixas, ou tenta enorme, só pra me encontrar, o vosso papo me recebo, mesmo assim se levou. O que deixas, ou tenta enorme, só pra me encontrar, o vosso papo me recebo, mesmo assim se levou. Amém. 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 Amém.